Abre meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. O Cordeiro de Deus, a quem João indicou com grande alegria, ó Vinde, ó Deus. O Cordeiro de Deus, a quem João indicou com grande alegria, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. E com tantos de alegria os celebrê-los, na verdade o Senhor é o grande Deus. O grande rei, muito maior que os teus estudos, tem nas mãos as profundezas dos abismos, E as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez. E a terra firme, suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostrimos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, As ovelhas que conduz com sua dor. Oxalá, oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em perigo, como em maçã do exato aquele dia, Em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, Quarenta anos desgostou-me aquela raça, Seu coração não conheceu os meus caminhos, E por isso lhe jurei na minha ira, Não entrarão no meu repouso prometido. Dê-nos glória a Deus Pai onipotente, E a seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso, E ao Espírito que habita em nosso peito, Pelos séculos dos séculos. Amém. O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus A quem João indicou Com grande alegria A fim de adoramos Amém.